O dia 29 de junho de 2024 vai certamente ficar marcado nos anais da história da GoToUK com a realização da primeira feira universitária do Reino Unido em Angola. Os pais encarregados de educação mostraram-se congratulados na ocasião e falaram a nossa reportagem o que significa a GoToUK nas suas vidas e dos seus educandos. A GoToUK é o meu porto seguro na Inglaterra para o meu filho. Estou em Luanda, tenho muito pouca possibilidade de me deslocar para ver o meu filho que é o primeiro ano que está fora do sem familiar em Luanda e saber que rapidamente consigo ter um contato com a Cleo e ela de imediato também entra em contato com o meu filho e resolve as várias questões que vão surgindo, para mim, eu porto seguro e sinto-me completamente descansado. Representa mais do que uma família, tendo em conta o histórico ou a forma como conheci a GoToUK e que nesta altura tenho as pessoas como irmãs e tenho a filha entregue às irmãs. Daí ter dito que é mais do que uma família, é um agregado da família. A GoToUK acaba por ser uma mãe substituta à minha presença em UK. Estou muito satisfeita, muito tranquila, os resultados foram os melhores. A minha filha esteve muito bem empenhada naquilo que era o objetivo essencial, que era fazer o ensino médio e vai agora para a universidade e durante o período em que lá esteve foi a presidente dos estudantes da escola. Portanto, tudo pelo acompanhamento muito bem efetuado pela GoToUK. O evento, que teve como foco municiar os interessados com informações detalhadas sobre os estudos no Reino Unido, contou igualmente com o depoimento de quem já lá esteve e de quem está por lá ainda a estudar. Agradeço muito a Cleo, porque ela acompanhou-me até na escola e ajudou-me com tudo em termos de boarding, porque eu estudo no internato e até agora tem sido muito bom estar na GoToUK. Eu comecei a estudar em Lundes em 2021, aos 16 anos, com a ajuda ou o apoio da GoToUK, que até agora tem sido extremamente acolhedora e tem latado para qualquer efeito. Até maio deste ano, eu fui presidente do Conselho de Estudantes da minha escola, que era a Gold House School, que faz parte do grupo de escolas da Cádiz Global Schools, que é esta mesa que vocês conseguem ver aqui. E o que eu vos posso dizer sobre a minha experiência é que tem sido, com certeza, uma das melhores experiências da minha vida até agora. Há quem amou a organização e deixou para os pais encarregados de educação uma mensagem sobre a GoToUK. Fiquei impressionada pela organização. Confesso que eu sou um daqueles casos, quando decidi mandar os filhos para fora, tive que buscar soluções em Portugal. Estou em Angola, busco soluções em Portugal para colocar os filhos em Londres. E ter uma instituição como a vossa, localmente, naturalmente, que vai fazer toda a diferença. E é incrível que vocês tenham uma base de organização tão familiar e tão acolhedora. E miúdos com grandes potenciais, como nós temos em Angola, mas com falta de acompanhamento, que tenham a oportunidade de estar na organização, naturalmente, que é uma iniciativa de levar. E estão todos de parabéns. Angola está de parabéns. Era, visivelmente, bastante feliz. A mentora do projeto, Cleo Oginga, afirmou que a feira superou as expectativas e garantiu que foi a primeira de muitas a serem realizadas em Angola. Nós estávamos mais ou menos virtuales, mas agora temos uma equipe no fundo e esperamos ter oficinas. E eu sei que minha equipe é muito boa, eles foram treinados também, então eles sabem o que esperar. E nós esperamos ter muitos alunos de Angola estudar na União. Como você sabe, a União é um dos países mais importantes para estudar, e o inglês é o idioma internacional do mundo, e a União tem as melhores universidades do mundo, então eu espero que possamos maximizar isso. Cleo Oginga, promotora do projeto Goat UK e sua satisfação pela magnitude e excelente realização da primeira feira universitária do Reino Unido, realizada em Angola este sábado, 29 de junho de 2024. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.